O aumento de preço acontece por força dos constrangimentos dos dias de hoje. Como é sabido, os preços estão cada vez mais altos a cada dia que passa. Posso dizer isso mesmo. Temos uma taxa de inflação de 7% e, portanto, quer significar que os preços, no mínimo, sobem isso, mas sabemos que determinados bens alimentares e mão de obra sobem muitíssimo mais que isso. E o bom exemplo, aquilo que evidencia bem aquilo que eu estou a dizer, tem a ver exatamente com as refeições escolares. Nós estabelecemos, num primeiro momento, o preço base para as refeições escolares já superior àquele que existia e que existe à data, a esta data, que está a ser praticado neste momento, e mesmo assim o concurso ficou deserto. Não houve concorrentes para aquele preço e, portanto, nós tivemos que subir os valores base com um aumento médio de cerca de 65%, mas obviamente que queremos também ajuda nesta matéria, na tutela, para que no âmbito da descentralização que está a ser negociada e que queremos, e aliás já pedimos nós com outras câmaras municipais que têm o projeto piloto no âmbito da educação do projeto chamado Aproximar, do programa Aproximar, nós já solicitamos ao respectivo Ministro da Educação uma reunião com caráter de urgência, por forma a que se discuta não só a questão das refeições, mas muitos outros aspectos que têm a ver com a descentralização. E, portanto, porque as câmaras municipais não podem, por elas próprias, acudir a todos estes déficits que estão a ser trazidos para as câmaras municipais. E temos aqui um bom exemplo do que estamos a falar. Portanto, obviamente, com o Estado português, o governo do nosso país tem que ajudar as câmaras municipais, porque são as câmaras municipais, como é fácil de se perceber daqui a pouco, não conseguem fazer aquilo que faziam e bem.